Salve rapaziada, tudo certo com vocês? Como vocês estão? Eu vou falar uma parada, que pode parecer até um pouco curiosa, mas assim, do lado do analista, do lado do jornalista, eu vou desabafar com vocês. É um dos pré-jogos mais difíceis que eu já fiz aqui no canal. E eu tenho certeza que contra Santos e Cuiabá vão ser tão difíceis quanto. Por que eu digo isso? Porque eu acho que eu nunca tive aqui um jogo com tão pouco interesse por parte do Atlético. Aí você vai me falar o seguinte, ah Thiago, mas a gente ainda briga pela terceira vaga na terceira fase da Copa do Brasil, a gente ainda briga por uma premiação melhor. Cara, eu tenho certeza absoluta, mas nem um pingo de dúvida, que isso em nenhum momento passa na cabeça dos jogadores. Mas isso em nenhum momento pensa na cabeça dos jogadores. Tudo que esses caras querem é terminar a temporada e cada um ir pra Disney, ir pra Europa, ir pro Caribe. Esses caras, eles querem férias, velho. E não significa que eles são um pouco comprometidos, mas a temporada acabou. A temporada do Atlético, ela chegou ao fim. E eu acho que isso fica muito claro quando Petralha admite isso numa coletiva. Eu trouxe até as odds aqui do jogo da KTO, que a KTO bota o Cruzeiro como favorito no jogo. E sabe o que isso significa pra mim? Pra você ter ideia, a KTO considera até o empate na frente do Atlético, tá? Porque quanto menor a odd, ela acha que a chance de acontecer é maior. Sabe o que isso significa pra mim? Diferença de meta. O Cruzeiro ainda tem uma meta no campeonato. O Cruzeiro ainda quer escapar do rebaixamento. O Cruzeiro ainda quer fugir desse pesadelo que é a luta pela Série B. O Atlético. E o Atlético, ele se comporta assim nos últimos jogos. Eu falei pra vocês que... Depois do jogo contra... Aquela sequência que a gente pega os times paulistas, né? São Paulo, Corinthians e Palmeiras. Depois do jogo contra o Palmeiras, a gente pega Bahia e pega Fortaleza. Ali eu imaginava que o time ia dar uma resposta. Ali eu imaginava que o time ia fazer acontecer de alguma forma. A gente foi dominado pelo Bahia. Poderia até ter vencido o Fortaleza, acho que jogou pra isso. Mas não conseguiu ganhar do Fortaleza. Eu também não conseguiu ganhar do Vasco. Se a gente tivesse pelo menos mais seis pontos, a gente ainda estaria na briga pela Libertadores, mesmo com o tropeço que a gente teve ali em sequência contra os times de São Paulo. Só que o time, primeiramente, morreu fisicamente. Acho que isso tá muito claro desde aquele jogo contra o Botafogo. Torcedor do Atlético faz piada que aquele apagão do estádio do Botafogo, ele atrapalhou muito o Botafogo na sequência do campeonato, mas atrapalhou o Atlético também. Porque ali foi a última demonstração de maior competitividade que o time deu. E, cara, assim, é lamentável. É lamentável, porque fica uma sensação de a gente poderia mais. Muita gente tá falando que é um ano péssimo, que é um ano tenebroso e pá. Eu vou ser bem sincero com vocês, cara. Eu não acho nem que seja péssimo ou tenebroso. É decepcionante. É muito decepcionante. E tentar achar agora uma motivação é complicado, tanto pro elenco quanto pro torcedor. A gente precisa de um recomeço, cara. Tudo que o Atlético precisa é recomeçar. E quando eu digo recomeçar, é uma reformulação geral no clube. Partindo de diretoria, partindo de comissão técnica, partindo de grupo. Precisa chegar jogadores novos pra oxigenar esse elenco. Precisa chegar diretores novos pra suprir os cargos que estão vazios hoje no Atlético. Precisa chegar uma comissão técnica nova, já que a gente sabe que o Wesley não fica. O próprio Petralha comunicou. Então, no final das contas, o Atlético precisa de um rebuilding, como se fala na NBA, de uma reconstrução. É a partir dessa reconstrução que o Atlético vai poder olhar pra 2024 e falar, Tudo bem, agora a gente volta a competir de novo. Porque hoje, é aquele carro da Fórmula 1, que ele sabe que ele não vai chegar na posição que ele quer, então ele só fica dando volta. O Atlético tá dando volta. Sem muita ambição, sem muita motivação. Então, assim, a gente pode até ganhar no Cruzeiro. Eu acho que existe uma diferença técnica entre o Atlético e o Cruzeiro. Apesar de achar que o Cruzeiro também tem bons jogadores. Mas, eu acho difícil. Eu vou falar mais. Acho difícil o Atlético ganhar um jogo até o final da temporada. Eu vou pedir pra quem entrar nesse vídeo deixar o like, se inscrever no canal. Eu entendo que a maioria tá muito mais interessada no novo técnico, né? Reformulação pra temporada que vem do que o jogo em si. Mas a gente faz o nosso papel aqui de fazer análise pré-jogo. Beleza? Falando agora especificamente do jogo, o Atlético tem dois desfalques pra partida, né? Que é a ausência de Lucas Esquivel e Agustin Canobi. Dois jogadores que voltaram muito desgastados das respectivas seleções. O Lucas Esquivel da seleção Argentina Sub-23 e o Canobi da seleção Uruguaia. São jogadores jovens que demonstram muita vontade de estar na seleção. Então, voltam desgastados fisicamente, né? Então, assim, são dois jogadores que a gente vai ter que botar outras peças no lugar. Quais são as possibilidades? No lugar do Esquivel, pode jogar o Kaique Rocha. Aí, o que que aconteceria? A gente jogaria com três zagueiros de ofício e a gente teria, na frente, no lugar do Canobi, o Vinícius Cauê, sendo esse ala pela esquerda. Ou, a gente pode ter o Kaique Rocha. Pode ter o Christian de ala esquerda. Pode ter o Zapeli por dentro. Ou, a gente pode ter uma linha de quatro com o Vinícius Cauê, Cacá, Thiago Heleno e o Coelho de lateral direito. E a gente pode ter uma linha de três meias atrás do William Bigode, com o Christian Zapeli e Bueno. Acho a possibilidade mais improvável. Se você me perguntar, Thiago, o que que você acredita? Kaique e o Vinícius Cauê deixando o Christian ali na posição de meia mesmo. O Atlético, ele vai voltar a campo depois de um jogo que, milagrosamente, ele ficou sem tomar gol. É algo muito raro por parte do Atlético. Então, vamos tentar, pelo menos, ver se nessa reta final de temporada, a defesa, ela consegue demonstrar algum tipo de reação depois de uma sequência imensa, tomando gol todos os jogos. Thiago Heleno, o Cacá, o próprio Kaique se jogar, o próprio goleiro Bento, que foi um dos principais causadores dessa oscilação do Atlético na reta final de campeonato. Então, uma defesa instável é uma meta. No meio-campo, Eric e Fernandinho também. O Eric é com interesse do Internacional. O Fernandinho já renovou o contrato, mas o Fernandinho, ele vive um momento pessoal onde ele viaja muito, quer ficar mais perto da família, teve problema pessoal por perto. Então, tem um sentido, assim, que o desempenho dos nossos volantes vem sendo muito, muito, muito abaixo. Muito abaixo mesmo. Acho que esse vem sendo um dos grandes problemas do Atlético. Nos lados, você vai ter o Coelho pela direita, né? Como eu falei, e a sala esquerda está indefinida. Mais à frente, Vitor Bueno e também o Christian. Acho que o Vitor Bueno, ele tem até uma motivação pessoal de ser esse meia que mais criou chances no campeonato. Ele tem esse confronto direto com o Caoli do Bahia, né? Pode ser uma estatística muito interessante. Para ele, o Christian voltando a pegar ritmo. O Christian voltando a ser essa peça importante do Atlético. Acho que foi muito bem contra o Vasco. Acho que o Atlético até jogou bem contra o Vasco. O empate não representou o que foi o jogo. Acho que o Atlético poderia ter vencido de 2 de 3 com toda a tranquilidade do mundo. E o Christian foi um desses principais caras, dando ritmo, fazendo o jogo acontecer. E na frente, o William Bigode, que também foi muito bem contra o Vasco. Acho que o Christian e o Bigode foram os dois principais jogadores ali. Acho que o Atlético, ele tem uma grande responsabilidade com essa reta final de campeonato, mas não por causa dele, com a parte de baixo da tabela, condiciona diretamente a briga do Cruzeiro, condiciona diretamente a briga do Santos. Mas, repito, essa vaga para a terceira fase da Copa do Brasil, para um clube que vai recomeçar, para um clube que vai ter um trabalho de um novo treinador desde o início da temporada, é muito importante você ter tempo. O Atlético, ele joga não pela oitava posição, pela sétima posição, mas ele joga por tempo da temporada que vem. Então, assim, não vou falar que vai ser fácil o jogo, muito pelo contrário. Devemos ter um Mineirão lotado. O Cruzeiro, que jogaria com portões fechados, teve a liberação da sua torcida. Então, deve ser um Mineirão apoiando muito o Cruzeiro, até porque é uma rodada que, se o Cruzeiro ganhar, vai ser muito vantajosa. Bahia perdeu para o São Paulo, Santos perdeu para o Fluminense, o Vasco perdeu para o Corinthians. Então, assim, o Cruzeiro ganhando, ele se coloca numa posição muito tranquila para as rodadas finais. Lembrando que o Cruzeiro, nos últimos dois jogos, pega nada mais, nada menos que o Botafogo e o Palmeiras. Então, adversários que ainda têm suas pretensões diferentes do Atlético. Então, é muito importante para o Cruzeiro pontuar. Vamos ver o que acontece no jogo. Vamos ver se a gente tem alguma atuação individual acima da média. Mas, no final das contas, é um Atlético cumprindo tabela e pensando nesse rebuilding, pensando nessa reconstrução. Pensando em 2024 já. A gente vai falar sobre o Vitor Roque no próximo vídeo. Não acha que eu esqueci esse reencontro de Vitor Roque e Cruzeiro? Esses últimos momentos, será? Do Vitor Roque com a camisa do Atlético. Vai ser o nosso enfoco que vai ao ar 10 horas. Lembrando que 2 horas, 2 horas e meia do jogo, a gente tem nossa live pré-jogo. Fica o convite para todo mundo participar. Beleza? Tamo junto a nós, rapaziada. Forte abraço. Valeu. Tchau.